Nós estamos aqui na rua Severo Veloso, no bairro Pérola Negra, onde está acontecendo a obra de rede pluvial aqui desta região. Falamos com o diretor executivo do SAAI, Eduardo de Assis, que nos interou de como está a obra no momento. Eduardo, nos fale como está o andamento da obra pluvial aqui da Severo Veloso. Parece que houve um salto aqui, um certo trecho. Gostaria que você nos explicasse sobre esta obra. Na realidade, Roseli, essa obra de pluvial da Severo Veloso, ela não contempla toda essa parte da rua. Então, são alguns pontos que davam maiores problemas com relação à época de chuva, que estão sendo feitas. E ela foi dividida em três etapas. E nós estamos agora partindo para a terceira e última etapa dessa obra. Então, é aqui próximo ao polo esportivo, até quase chegando no bairro Bela Vista? Exatamente. Esse é um dos trechos e o último trecho é próximo ao grupo ali, a Castro da Costa Lima. Então, a empresa já está quase chegando, já está se mobilizando. Acreditamos aí que em torno de 20 dias nós já estamos iniciando e finalizando essa obra lá perto do Acácio. As pessoas que fazem uso aqui da Severo Veloso, que tem um pouquinho mais de paciência, porque as obras já estão quase nos finalmentes, né? E, com certeza, vai aí ser bom para toda a população, principalmente para os moradores dessa região. Exatamente. Era uma obra há muito tempo esperada, né? E há muito tempo necessária para Piuí, porque todos sabem o trânsito e o fluxo de veículos pesados que passa pela Severo Veloso. É bom para todos, porque retira esse trânsito do centro, né? Mas a qualidade do asfaltamento da Severo Veloso não estava compatível com o seu trânsito. E a gente, mais uma vez, aí pede desculpa, porque esse tipo de obra realmente traz muito transtorno, não só com a poeira, mas com o desvio do trânsito também, né? Mas é o que você falou, a obra já está terminando e, felizmente, esse transtorno está por pouco tempo para se acabar. O SAAI pede, então, a paciência de toda a população por ser uma obra tão importante e, em breve, será concluída. Roselia Morim para o Jornal da Onda.